Música Os funcionários da Câmara Municipal, pensando em fazer uma Páscoa mais feliz para as crianças carentes, decidiram se organizar em uma campanha de arrecadação de ovos de chocolate. Ana Raquel foi a primeira a contribuir e fala sobre a importância desse tipo de iniciativa para as crianças. A criança se sente abarcada, sabendo que alguém lembrou dela, que o coelhinho da Páscoa lembrou dela, leva no lúdico. Ela não se sente tão excluída. Para Roseli, que também colaborou, a solidariedade faz parte da cidadania. A gente aqui da Câmara, os funcionários da Câmara, a gente sempre se envolve nessas campanhas solidárias, porque a gente acha que participar é tudo, ser um cidadão, isso também faz parte de ser um cidadão. Não é só aproveitar o que a cidade tem de bom, a gente tem que contribuir também com a cidade. Érica conta que costuma contribuir com entidades locais, mas que a mobilização organizada é importante para despertar nas pessoas o espírito da solidariedade. Quando você é chamado a colaborar, sensibiliza. Se tivesse que partir da gente, talvez haveria pouca contribuição, né? Mas quando existe uma provocação, aí as pessoas colaboram mais. Duas entidades de Jundiaí serão beneficiadas. A Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida e a Pastoral de Atendimento e Integração do Menor. Para Suzana, da Casa Transitória, iniciativas como essa são fundamentais. As iniciativas da sociedade civil para com a Casa Transitória e outras entidades de Jundiaí é muito bem-vinda, né? É uma forma da sociedade civil falar, olha, a gente está vendo vocês, né? Tamo junto, não estão esquecidos. Suzana comenta que não é apenas em datas especiais que as pessoas podem colaborar. Páscoa, Dia das Crianças, Natal, né? E às vezes a pessoa acha que só isso é o suficiente. Não, gente, é o ano todo. A gente precisa, né, de leite, de alimentos, a gente precisa de produtos de higiene pessoal, de limpeza. A gente precisa de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti